Agora, 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 um cara aí que todo mundo conhece, é um cara chato demais, é um cara chato demais, mas ele representa demais, ele representa demais, o cara tem viajado aí pra caramba também, ele dança V-Bike, ele dança freestyle, o cara tá se puxando aí em todos os estilos, eu queria um monte de barulho pro meu amigo Trico! E aí 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 E aí